Tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando Tá, tá movimentando, tá, tá movimentando Tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando Tá, 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 tá Para isso, mas tem que viver Tá, 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 tá Tá, 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 tá Eu quero ver você dançar pra mim Eu faço a rosa rosa com o seu filho